Controla! Controla! Ainda falta uma volta! Vamos lá! Ainda falta uma volta! Controla! Falta uma volta! Aguenta-te! Vão lá e mora! Controla! Em terceiro lugar em infantizar masculinos... Mora! Controla! Controla! Mora! Ainda falta uma volta! Controla! Ok? Mora! 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 Vai Bárbara! Controla que ainda vais lá chegar à frente! Controla! Falta uma volta! Aguenta! Ei! Vamos lá! Mês! Falta uma volta! Vai controlando! Vai passando à frente! Sempre respirar! Mora! 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 Mora Camila! Está tudo bem? Bora! Excelente! Vamos lá! Controla! Ok? Bora não é para ir as duas juntas! Porquê que vão ser para as duas juntas? Eu sou uma aalts uma inclina! Já falta uma volta! Very close at! Bueno! Está tudo bem? No際 do tempo são de retaguardar usuários... Escolta! Finalmente? A última volta dos lugares disso! E de João de Mano!